Música Emitir guias, registrar notas, checar os impostos a serem pagos. O complexo e burocrático sistema tributário brasileiro deixa qualquer empresário de cabelo em pé. São tantas preocupações que muitas vezes nem sobra tempo para pensar na gestão do negócio. É aí que uma ajudinha de especialistas pode fazer toda a diferença. O perfil dos escritórios de contabilidade tem mudado nos últimos anos. Hoje, alguns deles não cuidam só de questões fiscais e tributárias, mas também oferecem orientação administrativa. A partir da nossa experiência na área contábil, vimos a necessidade de informar o cliente sobre a legislação tributária, fiscal e de pessoal. E também de como é a sua forma de gênero do seu negócio, a nível de preço de venda, a nível de margem de lucro e de resultados. Esse novo perfil de serviço contábil exige um novo perfil de profissionais. Para conseguir dar orientação para clientes em relação à parte tributária, em relação à parte técnica, a gente prioriza então deixar os nossos funcionários também atualizados. Então, passando por faculdade, treinamentos, cursos técnicos e a gente contribuindo com uma ajuda de custo também. Essa é a maneira que os escritórios de contabilidade têm encontrado para vencer a concorrência com as empresas virtuais que prestam serviços contábeis. O escritório de contabilidade tem que estar atualizado, tem que estar informatizado e moderno. Isso é inevitável. Mas a gente também procura não fugir do tradicional, atendimento personalizado. Falar diretamente com o cliente, atendê-lo pessoalmente, que isso aí dá também a garantia de que a gente vai conhecê-lo e orientá-lo de forma adequada. Mas é claro que de nada adianta esse tipo de serviço de consultoria se o empresário não colocar em prática as orientações. A partir das informações sobre a legislação fiscal, tributária e pessoal, é importante que o cliente siga as orientações para não ter problema com o físico, com impostos. E também siga nossas orientações sobre como gerir o seu negócio, a nível de gestão, a nível de lucro, a nível de preço de venda. Assim, ele não terá problema e não corre o risco de ir à falência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho